O que todo mundo está falando desse reencontro entre Adriano e Daniel Alves na partida de hoje entre Atlético Paranense e São Paulo isso já está ficando até meio chato a maioria das pautas se baseia nesse confronto que eles já ganham muita coisa junto mas o que não falam é que esse duelo entre dois grandes jogadores dois multicampeões no futebol europeu simbolizam o crescimento de um São Paulo que consegue trazer um jogador de nível elevadíssimo e mais ainda o crescimento do Atlético Paranense que hoje consegue acompanhar os grandes clubes do futebol brasileiro já foi muito pior e o Atlético e São Paulo prometem continuar crescendo Rapaziada, falar de Adriano e Daniel Alves eu vou tentar ser o mais breve possível porque é muita história se eu for falar aqui vai ficar uma biografia e não é isso que eu quero então só para vocês terem noção Adriano já passou por Sevilha já passou por Barcelona já passou por Besiktas são 28 títulos na carreira Daniel Alves Barcelona, Sevilha, Juventus, Paris Saint-Germain 40 títulos na carreira além de seleção brasileira para os dois seleção brasileira de base e juntos esses caras que são muito amigos já ganharam 23 títulos juntos é mais que muito mas muitos, muitos, muitos clubes no futebol brasileiro fora do país você não tem campeonato estadual então estou falando de supercopas, de campeonatos, de ligas enfim, de campeonatos realmente nacionais o que aumenta a relevância dessas conquistas vou mostrar para vocês tanto no Sevilha quanto no Barcelona em comemoração de título como eles dois sempre estão perto eles estão colados assim na comemoração na hora de levantar a taça o que mostra uma amizade muito forte dos dois que passaram um grande período da carreira jogando juntos essa foto, essa primeira foto é da comemoração da Copa da Antiga Copa da UEFA hoje Liga Europa do Sevilha um dos vários títulos que o clube da Andaluzia tem e vocês veem Daniel Alves e Adriano colados um do ladinho do outro e falando em Champions League com o Barcelona outra realidade com o Andaluzia o Pepe Guardiola enfim um dos grandes times da história do futebol estão lá de novo Daniel Alves e Adriano juntos como bons amigos como grandes companheiros mas o que eu tento mostrar para vocês com esses grandes jogadores jogando na mesma partida no futebol brasileiro é que o nível aumentou hoje mais jogadores vêm para o futebol brasileiro tá bom é para encerrar a carreira é para encerrar a carreira mas você eleva o seu nível e mais do que elevar o nível você mostra o crescimento de certos clubes eu vou pegar a escalação para vocês verem de São Paulo e Atlético Paranaense 2014 vocês veem um São Paulo forte com alguns nomes Rogério Sem mas quem? o Daniel Alves já tinha passado pelo Arsenal o Paulo Henrique Ganso Alexandre Pátano o Luiz Fabiano era sim um time forte e se você for ler aqui alguns jogadores do Atlético Paranaense a galera vai ter até aquela free tem até o Léo Pereira que ainda está no elenco e tal mas era um elenco que não correspondia ao elenco que o Atlético tem hoje um elenco que você conta com Adriano que você conta com Lúcio Gonzalez que você conta com Marco Ruben conta com Bruno Guimarães que é uma das grandes revelações do futebol brasileiro você conta com mais quem? com Abner Vinícius que é um jogador que era disputado pelo futebol europeu então você mostra como o Atlético se consolidou como o Atlético depois de um tempo com times inferiores mas mesmo assim fazendo boas campanhas conseguiu se fixar numa primeira prateleira eu bato muito nessa tecla mas são muitas evidências que hoje o Atlético está lá em cima está entre os primeiros está entre os times que disputa está entre os times de chegada vocês veem aqui alguns nomes até interessantes Otávio vem bem na França Everson já foi artilheiro de campeonato brasileiro Marcos Guilherme já chegou a jogar no São Paulo já foi para o futebol europeu está no futebol árabe enfim mas ainda é um time muito inferior ao que se tem hoje no elenco do Atlético Paranense ao que o Thiago Nunes tem hoje para treinar então essa evidência de você ter um jogador com 28 títulos individuais enfrentando um que tem 40 um dos grandes campeões da história do futebol na Arena da Baixada só mostra como o Atlético trabalhou para montar times fortes muito se fala que o Flamengo passou por uma época de abstinência de grandes contratações e de reestruturação para montar um time milionário que tem hoje até meio cleptomaníaco o que acontece no Flamengo mas o Atlético Paranense passou pela mesma coisa foram times sumidos foram times não tão pomposos como é hoje para hoje você ter um time mais forte para hoje você ter um poder de investimento de conseguir contratar um Adriano de ver um Grêmio não conseguindo trazer o Marco Ruben e você conseguindo então isso é muito relevante para você se consolidar e para você pegar um confronto que seria entre São Paulo e Daniel Alves contra o Atlético Paranense que é um time fora do eixo hoje você transforma num confronto do campeão sul-americano que tem um jogador que já jogou no Barcelona contra um dos grandes campeões do futebol brasileiro que já teve um jogador do Barcelona então você equipara hoje você não fala só do São Paulo do Daniel Alves você fala do São Paulo do Daniel Alves e do Atlético Paranense do Adriano isso é muito importante para o fortalecimento de marca do clube e não estou só falando só de grandes contratações que resultam nesse fortalecimento óbvio que resultam mas estou falando também de resultados não adianta você ter grandes times sem resultados e se você pegar na década o que é muito interessante o Atlético Paranense conquistou a Sul-Americana de 2018 a Levan Cup ou Suruga como vocês quiserem de 2019 conquistou 3 campeonatos estaduais e se classificou 3 vezes para a Copa Libertadores o São Paulo tem uma Sul-Americana e se classificou 5 vezes para a Copa Libertadores ou seja hoje se você pegar o currículo de dois times de um São Paulo tricampeão mundial um time muito forte e o Atlético Paranense eles batem de frente eles se equiparam isso eu estou pegando o São Paulo com um dos principais times do Brasil mas se tu pegar de Botafogo que é considerado grande de Flamengo que é considerado grande Flamengo não Flamengo conquistou uma Copa do Brasil ali também mas isso se equipara muito ao que o Atlético Paranense mas focar em Botafogo vai com o Fluminense ninguém chega perto do que o Atlético Paranense conquistou talvez é se pegar de 2013 para cá que o Fluminense conquistou 2010, 2012 o Vasco conquistou 2011 que também se equipara muito a Copa Sul-Americana mas as conquistas de Fluminense foram baseadas no patrocínio muito forte ou seja hoje o Atlético em estrutura além disso tudo que eu falei o estádio do Atlético foi um estádio de Copa do Mundo isso é também é um fortalecimento de marca muito grande fortalecimento de clube muito grande então o Atlético hoje tem estrutura hoje o Atlético tem um bom time hoje o Atlético tem grandes jogadores hoje o Atlético vende bem seus jovens jogadores vendem um lateral por 20 milhões podendo chegar a 25 como foi o Renan Lodge não é fácil você tem clubes interessados no Bruno Imarancho não é fácil então hoje o Atlético tem o poder de barganha por ser um time que vende bem que revela bem assim como o São Paulo o São Paulo é um dos grandes reveladores do futebol brasileiro mas enfim vendo aquela escalação com jogadores como Cléo no comando de ataque Badir Douglas Continho você só mostra como o Atlético vem crescendo vem melhorando vem potencializando um time que conseguiu bons resultados que mais ou menos esse time com uma peça ou outra diferente se classificou para a Libertadores de 2014 jogou a Libertadores de 2014 e se classificou em 2013 mas é algo mais ou menos que aconteceu hoje se o Atlético voltar para a Copa Libertadores a gente sabe que é um fruto de um trabalho que começou ano passado com o Thiago Nunes que vem se fortalecendo tiveram bons percalços como os resultados em Copas mas percalços acontecem sabe Palmeiras sofre mata-mata Flamengo sofre mata-mata são os times mais ricos do futebol brasileiro mas você entende porque o time está chegando você entende porque o time está batalhando entre os principais times do futebol brasileiro não é algo por acaso eu acho que essa é a grande característica de bons trabalhos as coisas acontecerem com início meio e fim sabe não é um negócio que simplesmente aconteceu que ninguém sabe como mais ou menos o que foi no título vou pegar pesado mas no título brasileiro do Corinthians em 2017 caralho o que está acontecendo com o Corinthians que está chegando no primeiro turno em Vick estão fazendo uma campanha absurda e de repente desmorona e fica aquele desespero ninguém sabe o que aconteceu no primeiro turno para repetir o Atlético não tem uma estrutura bem definida de jogo tem uma estrutura bem definida fora de jogo que vem falar de marketing a mudança da marca do Atlético Paranaense fortaleceu muito hoje se fala muito mais do Atlético eu moro no Rio de Janeiro eu posso falar isso se fala muito mais Atlético pelo simples H do que se falava antigamente enfim esse jogo esse confronto esse duelo entre Daniel Alves e Adriano mostra a força eu já tinha feito um vídeo quando o Adriano foi contratado para mostrar como esse essa simples contratação chegou levou o nome do Paranaense em caso como chamam fora do país para os principais jornais da Espanha esse duelo está levando elevando a Flamengo Internacional hoje no Bate-Bola o programa da tarde da SPN você falou tanto quanto você falou um pouco mais porque era uma duela de Libertadores enfim tem Flamengo no meio mas você falou muito coisa que não se falaria seria mais um jogo adiado sabe então o Atlético entendeu que ele tem que trazer atrativos para o clube e vem trazendo muitos e um deles é o Adriano não deixa de ser e contratar grandes jogadores pode virar uma rotina o Marco Ruben já foi em nível América hoje o Adriano em nível 1 sabe muito caro ligado em oportunidade de mercado porque esse vai te dar um tempo muito fortalecimento muito grande e só fortalecendo sua marca você vai ficar consolidado entre os principais dos trabalhos beleza tamo junto amos